O que é deles, hein? Tudo cheguei! Oi, meu povo, tudo bom? Olha, o vídeo de Páscoa de hoje é mais que especial porque, ó, novidade de lançamento do Ferreiro Rocher que é aquele chocolate que, meu amor, todo mundo deseja e quando a gente saca o na mão a gente sente até rica, né, milionária? Mas, ó, a resenha de hoje é diferente porque eu sempre faço resenha ou na cozinha ou aqui na mesa da sala mas hoje eu tô fazendo aqui no sofá porque, assim, é uma marca, gente, Ferreiro Rocher que é aquela marca, né, que, tipo, é family, é family e ainda mais porque não é qualquer ovo de Páscoa é um mega ovo de Páscoa da Ferreiro Rocher um ovo de Páscoa, ó, vou até ler aqui 354 gramas, meu amor você tá feliz, querida? Tá feliz porque é babado, tá? Ó, já se inscreva, já manda esse vídeo pra aquela pessoa que ama e é fã de Ferreiro Rocher, tá? Porque esse é o ovo Ferreiro Rocher Colletian um ovo de Páscoa aonde, gente, vai ter 4 bombons exclusivos da Ferreiro Rocher e um chocolate ao leite que, diz ele, que é crocante então bora junto comigo nessa resenha Ferreiro Rocher Colletian o ovo de Páscoa lançamento da Ferreiro Rocher, tá? Olha isso daqui, gente, tô mexendo até rica só tá tocando aqui, tô mexendo milionária ó, meu pai amado, brilha, brilha, bruto ovo Ferreiro Rocher, gente, é uma marca muito conhecida, né? por ser num valor alto, né? mas também por ser numa qualidade muito boa, né? você nunca vê nenhuma reclamação tanto de bombom quanto de ovo de Páscoa de Ferreiro Rocher é uma marca que tá há bastante tempo no mercado, né? e vem trazendo muitas inovações com o tempo e essa é uma das informações dessa Páscoa Ferreiro Colletian que é um ferreiro onde vem, ó bombom de Ferreiro Rocher Ferreiro Rondior e confeitaria Rafaelo a Rafaela é deles também você viu como a gente é rica a gente pode, né? Ferreiro, a gente pode, meu entrar com o Ferreiro Rocher eu posso, né? gente, eu posso, né? pra qualquer um não, tá? bora lá analisar essa marca junto comigo gente, ó, vamos lá vamos começar a analisar essa marca eu tô aqui sentada no sofá porque, como eu falei a resenha de hoje vai ser diferente vai ser uma resenha mais diferenciada mais pra frente eu quero interagir junto com os meus inscritos chegar até mais perto pra vocês, ó olha aqui como ele vem, gente olha esse bafo olha isso gente, não paro de fazer isso nesse ovo não paro Ferreiro Colletian aí aqui tem um babado de possivelmente como vem o ovo de páscoa, né? e ó, descendo olha essa parte de cima Ferreiro Rocher e olha dentro é tudo endurado gente esse ovo, meu pai eu já tô me sentindo rica só de olhar pro ovo, ó aqui tem um lacinho desculpa que eu virei aquele aqui sem querer aqui tem um laço dele olha o tamanho desse laço meu Deus do céu, gente um ovo desse de páscoa eu tô zerada na vida olha, meu pai amado olha Renê tá rica, né? quem foi que falou quem foi que falou que a nossa páscoa não ia ser páscoa de chique? nossa páscoa é mais chique, tá? porque é com ferreiro, tá? querida, vamos lá aqui a gente já vê no rótulo Ferreiro Colletian esse ferreiro ele vem diferenciado dos outros esse ovo de páscoa da ferreiro porque na maioria das vezes o ferreiro ele vem todo em dourado, né? esse daqui ele já vem no marrom com dourado olha olha o trocadilho de cores que a própria marca já utilizou pra fazer babado aqui com a gente, né? em alta açúcar adicionado e gordura saturada ovo de páscoa de chocolate ao leite humm gente, olha eu posso confessar pra vocês teve um ano que eu já prefei o ferreiro roxo e o ovo deles normal assim que é o todo dourado assim gente foi o dinheiro mais bem gasto que eu tive em ovo de páscoa em toda a minha vida foi o ferreiro foi o ferreiro roxo sabe o original? o original gente sem sombra de dúvidas eu não sei como esse vem ele vem numa embalagem de plástico tipo fechada você abre a embalagem assim é mó babado se você já provou ferreiro você vai ver se você não provou você vai ver nesse vídeo como que o ovo de páscoa da ferreiro roxo vem tá? aí aqui a gente já tem um babado de como possivelmente pode vir o ovo de páscoa e os três bombons que vem ó o original ferreiro aí aqui o rafaela rafaelo rafaelo perdão rafaelo e tem esse daqui ó babado 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 né gente babado com bombons ferreiro roché ferreiro rodior e confeitaria rafaelo contém aromatizante a marca já já deixou aqui bem claro né gente porque tem gente que compra um ovo desse páscoa pensa que o cacau vai vir por aqui dentro que você vai abrir e vai cair cacau pra você fazer um chocolate não tá querida aqui a marca de jovem nítido contém aromatizante esse é um ovo de páscoa de 354 gramas tá? é um mega ovo vamos dizer assim entendeu? os ovos de páscoa de tempos pra cá muitas marcas né? vem lançando ovos muito grandes né? porque é acostumado a ver o valor de 120 gramas 100 gramas 50 gramas né? 200 ali no máximo 300 ali batendo tá? as marcas esse ano trouxeram ovos extremos e grandes né? é que nem esse daqui da ferreiro que é de 354 gramas é muito né? muito ainda tá? a rotulagem nocional frontal se refere ao ovo de páscoa de chocolate ao leite com bombons ferreiro rochê ferreiro rondeório e confeitaria rafaello consumir preferencialmente até vibe involuntário humm que bafo bem babado né gente? olha esse laço aqui já tô me sentindo até rica com esse laço olha você se sente mais rica né? uma vibe rica né? e a embalagem o rótulo dele de frente é bem assim ó gente você se sente até rica né? muito rica Reni a informação de janais está onde? as informações de janais como a maioria dos ovos de páscoa está informada na parte aqui de cima que a gente vai dar uma besoiada né? vamos ver o que esse ovo tem aqui de babadeiro tá? antes da gente provar né? porque aqui o analiso marketing pra mim tem uma noção de como que o ovo vem né? pra gente se preparar como que o ovo vem e como que vai ser esse babado aqui tá? então vamos ver junto com o tipo tá? primeiro aqui tá? aqui a gente vai ver uma lista enorme enorme mostrando ó as informações de janais de todos os bombons e do chocolate em si todos os bombons gente ele informou do chocolate e de todos os bombons ó olha isso calma o embalagem é tão de rico né? porque a gente fica até confusa vamos abrir ó e tentar ver noção aqui embaixo mas vamos ver aqui vamos ver junto comigo bora ver tá? aqui a gente já vê ó ovo de páscoa chocolate leite com bombons aí tem todos os bombons aqui tá? ingredientes alérgicos contém derivados de leite e soja pode conter vamos lá avelãs contém lactose e contém glúten babado babado e aqui ele vai me informando de todos tá? o produto em si ao todo deixa eu ver todos eles contém glúten e contém lactose tá? alérgicos são sempre esses babados aqui ó a escrita tá em branco tá? mas o branco negrito é sempre alérgicos tá? a marca de sacar isso caso de alguma coisa que você seja alérgico no produto a marca já tá informando que nem suponhamos ah ele só alérgico a nozes só você nessa parte de destaque que vai tá falando aqui o produto não pode conter nozes alérgicos pode conter avelãs a única coisa tá? a única coisa entre ambos tá bom? entre ambos ah só muda aqui ó o de baixo o bombom de baixo pode conter avelãs derivados de leite derivados de leite trigo e soja entendeu? vai alterando assim mas a marca aqui não não fez babado tá? fez babado informações nutricionais tá bom? as informações nutricionais tá informando tanto do ovo de páscoa quanto dos bombons olha isso olha que bafo por isso ela é dividida em quatro partes olha que bafo ai gente rica né? nossa me sinto rica com o ferreiro né? me sinto rica muito rica né? chique gente a informação de consumidor tá aqui pra baixo tá? eu vou abrir o ovo aí eu mostro pra vocês certinho aqui tá? aqui só pra vocês verem ó aqui a gente já tem atendimento ao consumidor tá bom? onde a marca tá informando tudo sobre ele tá bom? caso ocorra alguma coisa que você está em contato a marca deixou ó site telefone tá bom? e localização site www.ferreiro.com.br olha que chique né gente? perreiro roxê deixe ela ó vou abrir aqui na frente de vocês hein? ovo de páscoa da perreiro roxê não tem pra ninguém gente olha como esse ovo vem meu pai amado olha isso olha até meu Deus se estivou o olho luxúria glória Deus que páscoa ó e pra quem ó ai gente tem um babado do ferreiro roxê ferreiro roxê é um ovo muito difícil de ser furtado em mercado porque ó o chip dele de negócio vem dentro do ovo entendeu? então tipo assim ó muita gente isso daqui é o que apita no mercado tá? quando o povo pega assim é minha filha ferreiro é babado olha aqui uma lá gente olha como a mano é babado a mano é babado né? gente a mano é bem babadeira todos os cantos vem escrito ferreiro nossa ferreiro collection nossa me estima até rica ó olha esse ovo de ferreiro roxê gente eu tô me estima até rica meu pai riqueza treino aqui ó ele vem encaixado nisso ó tirei eu acho ó veio do mesmo jeito ó no ano que eu peguei ele veio assim todo embalado collection aqui deles hein olha gente vem sens bombom dois de cada olha dois de cada vem o da ferreiro normal rafaelo e o ferreiro collection gente como ele é babado deixe ela com as coisinhas dela com o jeitinho dela que ferreiro não brinca gente olha como vem esse ovo meu pai esse ovo ele vale o dinheiro que você gasta nele ó olha ovo não tem nem defeito meu pai amado ó a grossura do chocolate olha a grossura desse chocolate pra quem fala que ferreiro gente ferreiro rocher ele não é um chocolate fino não tá olha isso não é um chocolate fino não olha que bafo é o povo ligando quebrou um pedacinho aqui pra gente provar vem quebrar um pedacinho quer um pedaço tá fazendo gente vou voltar aqui me acompanhando hoje na gravação essa páscoa quer um pedaço pega um pedaço prova da ferreiro aham ó aqui ó vamos provar um pouquinho gente provar chocolate é bom é bom ó gente eu tô sentindo um chocolate bem crocante assim ó é realmente um chocolate ao leite diferencial do ferreiro original ele é um pouquinho amargo esse daqui eu tô sentindo ele um pouquinho meio amargo no final mas não é aquele chocolate feito de banha não é aquele chocolate seco isso o ferreiro já se destacou aquele sorvete de páscoa deles esse novo deles né mas assim diferenciado do original do dourado ele tem um paladar diferente aqui que é uma coisa diferente vamos passar para as condições sinais que aí eu trago tudo pra vocês bom minhas coisas minhas condições sinais é o que que eu tô sem o que falar de ferreiro rocher né gente vamos lá ó marketing gente eu tô aqui ó a embalagem deles tô até perdido embalagem deles eu adorei demais pra mim sabe eu gosto quando a marca se inova no mercado uma coisa que eu falo pra vocês é você pode ter o melhor ovo de páscoa o melhor chocolate se você não tiver uma boa marketing você não consegue ampliar esse negócio né e ferreiro rocher ele já tinha né aquele dourado que já era muito querido é uma marca muito querida já criou-se uma fama com esse novo aqui deles eu gostei bastante tá gostei da inovação gostei da diferença no sabor é a marca como um produto como a marca abordou o consumidor eu gostei então nota 10 passando pra sabor é gente sabor me surpreendeu muito porque eu pensei que ia puxar um pouquinho desse ferreiro rocher original ó os seis bombons que vem dentro do ovo tá gente vem seis bombons dentro tá eu pensei que ia achar um pouquinho desse mas já pegou um pouquinho obviamente do ferreiro rocher o do outro né desse novo aqui né então gostei muito porque assim eu achei bem diferente assim o paladão de chocolate tá assim impecável vocês não tem noção tá é um chocolate que a marca não tá informando que ele é amargo mas eu to estive ele meio amarguinho tá mas não aquele amargo 100% né mas eu sinto aquele chocolate realmente ao leite você sente o chocolate ao leite crocante num nível surreal é uma crocância que o chocolate não é seco o chocolate parece que não é aquele chocolate feito de banha sabe aquele chocolate sem gosto que não é pra nada não é ferreiro realmente conseguiu sinovar e trazer muita coisa boa nessa páscoa pra gente então nota 10 no dia do sabor então ó sabe o que você vai fazer agora manda esse vídeo pra aquela pessoa que amaria provar um ovo de páscoa desse que amaria provar essa nova linha da ferreiro rochê ferreiro rochê que nem eu já falei que é aquela marca babadeira né é uma marca que assim num crescido valor é uma marca que é muito valorizada por isso que os valores de bombons e de ovo de páscoa ferreiro rochê são altos são altos mas gente você e todos vocês viram a qualidade que o produto vem realmente olhando assim realmente vale o que você paga tá esse ferreiro rochê ele tava na média de 80 reais eu achei ele até em conta porque assim um ferreiro rochê de 80 reais que basicamente é de 354 gramas não é em qualquer lugar não é em qualquer marca que vai lançar isso ainda mais sendo de ferreiro rochê que é uma marca que tinha conhecida por ser cara na qualidade do produto numa nova linha então gostei porque a gente deu super em conta tá então já corre tá bom já se diverte deixa seu like curta, comenta, compartilha muito bem com vocês espero que tenham gostado do vídeo de hoje porque foi mais especial pra você tá bom beijão boa páscoa se diverte tudo de bom agora vamos se deliciar aqui ó do chocolate e a camada de chocolate realmente é grossa tá camada não é fina ferreiro se novo muito tá gente gente é um gosto de chocolate crocante vocês não tem noção e olha esse laço aqui ó gente esse laço negócio de presente eles botam isso aqui no ovo incrível né